Papagaio! Papagaio! Hoje nós viemos de Fusca aqui. Nós emprestamos o Fusca dele para nós virmos de Fusca. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Fusquinha. Fusquinha 80. Viemos de Fusca. Fusqueta. Aqui. Acabamos de chegar no sítio de Fusca. Vamos lá. Vê o que tem de bom aqui. Acabamos de chegar aqui. Nesse horário geralmente a gente não vem para cá. Agora é cinco e meia da tarde. Já fomos no Bom Fim. Não achamos ninguém. Viemos para cá. Dá umas voltas. Diz o outro. Tem alguém aí? A porta está aberta? Aqui. O Nesse está aqui. O Nesse está aqui. Acabamos de chegar aqui no sítio agora. É isso aí. É isso aí. Aqui. Pra tal e aí? Vai. Vem cá sair. Claro. Meu pai vai dar manga. Vem cá sair. Vai dar manga escolas. Vem cá sair. Vem cá. Por que nós não viemos aqui, né moço? Olha que manga! Onde vocês pegam essas mangas? Criou 3 cavalos O filhinho tem mais gado que o nercinho lá no sítio Cheiro de manga Coi de louco, hein? Coi de louco, filho Calma! Dá pra ver outra hora que eu venho aqui Olha aí! É meu filho O charrete tá aqui Olha lá Charretinha O bambuzal Epa! Sem brigar Sem brigar De quem que é? Do Thiago? Do Thiago? De quem que é essa égua? Do Thiago? Ué! Nasceu mais uma? Ué! Nasceu mais um cavalo! Desceu mais um cavalo! Deu cria! Mais um! Criou! Moriu! . Huuul! . O que você achou de bom aí, mano? Criou mais um, criou mais um cavalo aqui, olha, mas assim que é bom, você vê? Vai para que sítio não dá lucro, olha lá, grandona já, olha só, errou lixo ainda, então acorda aí para dar uma volta lá, rodeio de barreto, bicho é bom, estou falando, vocês não acreditam, que coisa, hein? Faz dois anos que a gente não vem aqui, ficou grande é, pelo amor de Deus, tá louco, é, Santiago, oi, que bonito que está, que roliça que está, que é adiantada a festa, ele está adiantado, pai, se morreu, e aí se caiu tudo, choveu aqui? Ih, o ferido falou que acabou a água, secou o poço, as frosas secou, o cara saiu correndo, soltou até a sola do sapato aí, não veio, soltou até a sola do sapato, saiu até a sola do sapato, você tem um campo aldeharia, correnta, tudo dá para dar uma alimentação? Caramba! Calma! Tropeca! Ai, 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 você tá peidando, tá, tá vivo! , precisa brigar que tem para do mundo! Então vamos pegar algum coelhão aí do Hô fixo e joga! Coitado. Meu Deus! O que você acha, rapaz? Deu manga no pé de tamarinho. Está tudo estranho. Está tudo atrapalhado. Cruzou. O pé de manga está dando tamarinho. Está tudo louco da cabeça. Acabou. Acabou. Acabou o mundo. O Rubi dessa hora está dormindo. Sério, olha. Já está indo embora. Vou dar uma molhada lá de repente. E Grubi. E Grubi. Tchau. 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 Tchau.